Olá, muito obrigado por estar conosco. É uma alegria compartilhar com você o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral de Curitiba. Em nossos programas, temos trabalhado as oito áreas de influência da sociedade. Já estivemos falando sobre a área do governo, a área de ensino e hoje queremos conversar com você sobre a área da família, o projeto de Deus para cada ser humano. Assista esse programa, compartilhe dele, interaja conosco. É muito importante podermos ouvir a sua opinião e oramos para que Deus abençoe a sua vida enquanto assiste esse programa e a sua família seja fortalecida. Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. É uma grande alegria ter você conosco. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o tema família. E eu tenho aqui comigo dois amigos que vão estar conversando com você sobre o tema família. Eu quero apresentar para vocês o pastor Sérgio Custódio, que está aqui à minha esquerda. O Sérgio é pastor na Igreja Menonita Vila Alde e União, aqui em Curitiba, né Sérgio? Curitiba. O Sérgio também é coordenador de cursos da Universidade da Família na Regional Sul. A Unidade da Família tem feito muitos trabalhos interessantes na restauração de famílias e o Sérgio vai poder conversar um pouquinho conosco sobre esse tema. E o Sérgio também é advogado mediador. Sérgio, muito obrigado por você participar do nosso programa hoje. Eu estou muito contente de estar aqui com você. Maravilha. Também tenho aqui comigo, à minha direita, o Gabriel Frecer, um grande amigo. O Gabriel é pastor na Comunhão Cristã Abba. E o Gabriel é presidente da Associação de Juízes de Paz do Estado do Paraná. O Gabriel também é servidor do Poder Judiciário no Tribunal de Justiça do Paraná. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre o tema família. Esse tema é muito interessante. A família é a célula mater da sociedade. É com ela que nós adquirimos a nossa formação. É com ela que nós aprendemos a nos portar como seres humanos. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Sérgio, eu queria direcionar para você a primeira pergunta. O que seria de nós sem a família? Sem a família você não tem referencial. A nossa condição de ser humano, ela começa com a família. A nossa dependência quando nascemos, ela é muito grande. Não é como alguns animaizinhos que você vê quando nasce. Nasce um cavalo e em poucas horas ele já está pastando sozinho. Mas quando nasce um ser humano, ele precisa de muito tempo de preparação. E é só a família que tem condições de dar. É verdade. Gabriel, o mundo sem a família, o que seria do mundo sem a família? Não tem como pensar nisso. A família é algo tão importante, tão central na vida do ser humano. As pessoas precisam, precisam dessa unidade. E eu vejo que falamos muito de uma igreja forte. Para ter uma igreja forte, precisamos ter famílias fortes. Essa é a base. Você falou ali, é a célula mater, é a célula mãe. É dali que se origina tudo. É na família. Ali tem os ensinamentos, o aprendizado. Ali se forma um caráter. O caráter da pessoa vem da sua casa. Ali é a base. A pessoa já vem com tudo isso. Tem coisas que nós colocamos em prática na nossa vida hoje. Que nós nem sabemos da origem. É uma atitude quase que espontânea, natural. Mas isso tudo foi incutido durante o nosso início, na nossa vida. Quando aprendemos cada coisa. Ensinamentos com os nossos pais. Modelos, referências. Ficam para a vida toda. Isso marca. Marca uma pessoa. Dizem que até os cinco anos de idade. Nós aprendemos praticamente tudo o que nós necessitamos. O que nós vamos usar durante toda a nossa vida. Eu estava vendo na internet outro dia. Eu falei assim, é impressionante. Hoje eu vejo que tudo o que eu faço, eu aprendi até os cinco anos de idade. Olha só. E a pessoa colocou assim, desde coisas simples, como lavar as mãos antes de comer. Eu vejo que até hoje eu faço isso. É uma coisa tão espontânea. E eu aprendi lá, na minha casa, com os meus pais, cada ensinamento, cada palavra. Por isso a gente vê hoje, como nós temos acompanhado alguns trabalhos em escolas. As escolas vêm pedir. Precisamos de ajuda da igreja. Por quê? Porque a família não está trazendo a educação. Eles estão delegando isso para a escola. E a escola está dizendo o quê? Nós não podemos, nós não conseguimos, precisamos de ajuda. E quem que a escola tem recorrido? Recorrentemente, tem vindo à igreja. Pastores, precisamos de ajuda para ensinar algo para essas crianças. E a gente tem ido lá e qual é o formato de família que temos visto hoje? Criança sendo educada pela avó. Esse é o modelo de família hoje. As avós, as avós, são normalmente as avós, as mulheres que têm cuidado. Porque os pais ou deixaram seus filhos, ou não têm tempo para isso. Então os princípios têm sido transferidos pelas avós. E a gente vê a importância da igreja nesse momento, nessa hora, para vir e restaurar alguns valores da família. Ensinar e mostrar como é. Lá no princípio, lá na origem. Trazer aqueles princípios que já vem, já vem ter a base, está escrito. E como igreja eu vejo que essa é a importância. Esse é o momento para a igreja vir e trazer algo aí, fazer diferença em cada casa. Uma igreja forte, ela é constituída de famílias fortes. Nós vamos falar bastante sobre princípio, Gabriel, sobre família. É muito interessante isso que o Gabriel trouxe, porque na sua grande maioria, às vezes são meninas que estão dando à luz muito cedo, fora do casamento. Nós vamos falar bastante sobre isso, Sérgio. A Universidade da Família trabalha essa restauração da família. Vamos conversar um pouco sobre isso. Antes, eu queria conversar e passar para vocês alguns dados que nós achamos no Instituto IBGE, no IBGE, sobre taxas de divórcio, que isso é muito grande hoje no nosso meio, Gabriel. Nós temos visto que o IBGE, nós conseguimos um índice de 2010, até porque não se tem um índice tão atualizado, mas em 2010, a taxa atingiu em 2010 o maior percentual, Sérgio, de divórcios, 1,8 por mil habitantes em 2010, entre as pessoas de 20 anos ou mais, segundo o IBGE. Então, essa taxa cresceu muito nos últimos anos e o Gabriel, como juiz de paz, vai poder falar um pouco sobre isso. Nós vamos para um pequeno intervalo. Nós já voltamos com esse papo gostoso aqui com o pastor Sérgio e o pastor Gabriel falando sobre família. Não sai daí! Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. E eu gostaria que você enviasse suas sugestões, o que você está achando do programa. Vai aparecer um e-mail aí no seu vídeo e mande suas sugestões, fale conosco. Acesse o nosso site também, que está aparecendo aí, o site do Núcleo de Comunhão Pastoral. E você, pastor, que mora em Curitiba ou região metropolitana, queremos convidá-lo para participar da toda última sexta-feira, o nosso café de comunhão no Núcleo de Comunhão Pastoral. No nosso site temos também as informações. Eu quero voltar aqui com o pastor Sérgio. Sérgio, nós falamos um pouco sobre isso, sobre a família. O Gabriel trouxe a questão da educação que está sendo transferida para as escolas. Eu queria que você falasse um pouco sobre os princípios bíblicos da família, viver sobre princípios, a sua experiência. Como funciona isso? A formação do ser humano começa na concepção. E a concepção, dentro de um contexto da família, ela também gera no coração da pessoa, em primeiro lugar, desde a concepção até aproximadamente um ano de idade, a criança recebe amor e aceitação. Ou seja, eu sou uma gravidez desejada pelos meus pais? Eu fui formado no ventre da minha mãe com preciosidade, como alguém que está vindo ao mundo, que está sendo aguardado, está sendo esperado. Esse sentido, ele passa a fazer parte do ser humano desde a concepção até um ano de vida. A partir do nascimento até os três anos de idade, nós passamos a perceber o sentido de suficiência e poder. Ou seja, é o que eu posso fazer. É o momento que eu começo a lavar as minhas mãos, que eu começo a fazer higiene pessoal, a me vestir sozinho, eu vou aprendendo a falar, vou aprendendo a caminhar. Esse sentido de suficiência e poder, ele se forma desde o nascimento até os três anos de idade. E desde um ano de idade, até aproximadamente aos cinco anos de idade, o seu sentido de valor. Eu tenho valor como pessoa? Na minha casa, eu estou recebendo esse valor? Eu estou sendo tratado pelos meus pais como uma pessoa de muito valor? E dentro disso, esse é o papel da família, que é o papel de dar a educação, transmitir princípios, o teu princípio de aceitação. Você é aceito, você é amado. O princípio da suficiência e poder, Deus te dotou de todas as capacidades, para que você possa realizar tarefas, possa realizar coisas. Você não está aqui por acaso. Você veio ao mundo com uma função e preparado para estar nesse mundo. E o teu sentido de valor. Você tem um valor em Cristo, a sociedade te protege. Mas esses princípios, eles precisam ser transmitidos pela família. A sociedade, ela pode transmitir outros valores. Ela pode te ensinar, te dar conhecimento. Esse é o papel da escola. Mas o papel da educação, os princípios, eles são incutidos na família. E o que nós estamos vendo na sociedade hoje é uma inversão desses valores. Os pais estão colocando sobre a escola a transmissão de princípios e a escola está transmitindo para os pais a questão do conhecimento. Você tem que aprender em casa. Você tem que ter aulas extras. Os teus pais têm que ensinar. Agora, me diga uma coisa, Sérgio. Você está me dizendo aí que toda essa formação, ela começa na família. Então, uma família desestruturada, ela vai trazer um malefício para a criança. É o que a Bíblia diz, que o filho faz aquilo que vê o pai fazer. Então, se não há uma estrutura, se não há um princípio, se não há uma agregação de valor dentro da família, então essa criança, ela tende a crescer com problemas, com situações difíceis. Ela vai crescer com um déficit. A palavra moderna é déficit. Déficit de atenção, déficit de diversos... De aprendizado. Esses déficits apenas são denominações que você recebe da sociedade. Mas a falta, ela vai causar, na personalidade daquela criança, ela vai causar o sentido dela de amor e de aceitação, de que ela tem que se mostrar ao mundo, ela tem que produzir, ela tem que ter um desempenho pessoal para poder ser aceita pelo mundo. Ela tem que ter um monte de títulos para dizer ao mundo que ela pode, que ela é suficiente. Ela precisa ter mais do que ser. Ela precisa ter valores, usar nada contra os objetos de enfeite da mulher, do homem, mas ela precisa agregar valor a si. Então, ela compra o seu carro novo. E é isso muito estingulado pelo próprio governo. Você merece, você precisa, você tem valor. Compre tal, compre isso. E a sociedade de consumo, ela começa a nos pressionar para que nós façamos aquisição de coisas para demonstrar que nós temos valor. Tudo isso está sendo perdido porque eles não têm na sua infância uma família que desse a eles esse sentido de valor. Então, existe uma inversão de valores. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e também vamos falar em função do que é um pai cristão, uma mãe cristã, como ela atua nisso. Mas eu quero voltar aqui para o Gabriel, conversar um pouquinho sobre o que é ser, Gabriel, o que é ser um juiz de paz. Mas, me conta essa sua aventura. O Gabriel é juiz de paz, é presidente da Associação dos Juízes de Paz do Paraná. Me conta um pouco disso, como funciona isso? Eu creio que isso já veio naturalmente. Eu tenho algo muito especial com o casamento. Até porque eu vejo que o casamento, e a família começa ali. O propósito de Deus, ele se estabelece num casamento para formar a família. Deus, ele diz assim, ao celebrar o primeiro casamento. Então, ele tem a importância de um casamento. Deus fez o primeiro, ele celebrou o primeiro. Ele uniu o homem e a mulher e diz assim, então agora deixarão pai e mãe e serão uma só carne. Ele está falando isso para Adão e para Eva. E eu pergunto, quem eram os pais de Adão e quem eram os pais de Eva? Mas ele está transferindo algo, ele está dizendo assim, isso é para vocês ensinarem para os seus filhos. Ele projetou para o futuro. Para o futuro, ele fez uma projeção. Vocês vão fazer isso. Com os teus filhos, vocês vão fazer assim. Eu estou ensinando, Deus ensinando. E o casamento, e no casamento começa algo tremendo. E eu sempre gostei muito de celebrar os casamentos como pastor. E vi a oportunidade de também celebrar como juiz de paz. Até porque muitas vezes, na maioria das vezes, e as pessoas têm compartilhado comigo, eu já perdi a conta quantos casamentos eu fiz. Eu não tenho ideia mais. Mas são muitos. Chega a fazer perto de 100 casamentos no mês, contando os da igreja e os do cartório. Então é bastante. Alguns anos fazendo isso. Para fazer uma projeçãozinha aí. Mas as pessoas sempre dizem assim, no casamento civil, parece tão sem graça. O casamento civil parece que é só uma formalidade lá e assinar um papel. Eu falo assim, não, o casamento civil tem que ser mais do que isso. Temos aí diversos homens de Deus, pastores, que têm se dedicado a isso também. E a gente sabe que é com esforço próprio. Eles fazem isso no tempo livre, é sempre no tempo livre, porque é a noite de sexta-feira, sábado. Então pega os momentos de que poderia ter uma folga para fazer isso, para celebrar os casamentos. E ali você pode fazer, os pastores, eles podem fazer diferença. Levar uma palavra que vai impactar não só o casal, mas todos os convidados, todas as famílias que estão presentes ali. E eu tenho incentivado muito os pastores a serem juiz de paz. Hoje, o requisito para ser juiz de paz é ser brasileiro, é ter o segundo grau completo, não é necessário nem o curso superior, não precisa ser bacharel em direito, não precisa nada disso. E a disposição de celebrar casamento. Olha só, então você pastor, você pode se tornar um juiz de paz. Porque muitos casamentos não são celebrados, eles apenas são assinados no cartório. E você pastor pode fazer isso na sua cidade, no seu estado. E vai abençoar muitas pessoas, porque muitos casamentos não são, não tem celebração. Não, não tem. E eu sempre peço autorização, porque é um casamento civil, então eu não posso invadir a liberdade da pessoa. Mas eu falo assim, você me permite eu usar um texto da Bíblia, nesse momento? A maioria é esmagadora. Até hoje eu tive dois casos, em todos esses anos, como juiz de paz, dois casos que eram pessoas que falaram, não, nós não gostaríamos. E claro, ele tem a liberdade para isso. Mas em todos foi uma oportunidade, lançaram uma semente ali. Momentos de impacto, de comoção, de alegria, de choro na família, um misto de tudo. Então os pastores que quiserem, nós podemos, se você quiser também entrar em contato pelo site da Associação do Juiz de Paz, nós podemos verificar, nós temos um cadastro de todos os juízes de paz do estado do Paraná, de todas as comarcas, todos os cartórios. São sempre três juízes de paz em cada serventia. Nós podemos ver onde tem uma vaga e tem um indicado. Eu tenho feito isso. Às vezes eu fico sabendo de uma vaga e eu já peço, olha, pastor, tem ali perto da sua casa, tem um lugar. Ou na sua cidade, ou ali onde você reside, tem uma vaga. E aí você pode usar esse momento para abençoar ali. Abençoar pessoas. Abençoar as pessoas. É algo que transforma. Até uma vez uma pessoa veio comentar, ela falou assim, se alguém me dissesse um tempo atrás que eu ia chorar num casamento civil, quer dizer, não, é impossível. O casamento civil é tão formal. É uma coisa... Mas foi diferente. Esse foi diferente. Então, nós podemos fazer essa diferença. Eu tenho incentivado muito os pastores para que possam acumular. Se você me permite. Claro. Existem três tipos, vamos dizer, três tipos de casamentos a grosso modo. O casamento civil, que é feito pelo juiz de paz. O casamento religioso, feito pela autoridade religiosa, que vai celebrar esse casamento. Mas tem uma forma mista, híbrida ali, que é o casamento religioso com efeito civil. Para esse casamento, o próprio pastor, ele fica autorizado a celebrar a parte civil. Eu sempre incentivo esse, eu gosto muito desse. Porque, embora o juiz de paz fique de fora nesse casamento, mas aí o pastor mesmo faz os dois atos. Ele junta esses dois atos em um só. Ele fica investido como juiz de paz para aquele ato. Terminou o casamento, ele não é mais juiz de paz. Mas naquele ato, ele atua como juiz de paz e como pastor faz as duas celebrações de uma vez só. Essa opção também. E aí, essa seria uma oportunidade também dos pastores, mesmo sem serem nomeados, como juiz de paz, de estarem atuando no nosso casamento. Sérgio, como eu estava conversando com o Gabriel aqui, é muito importante o tema casamento, família. Eu quero te perguntar o seguinte. Dentro da sua experiência na Universidade da Família, Existe possibilidade de um casamento ser restaurado? De uma família ser restaurada? Não só existe, como é imperativo de nós lutarmos pelos casamentos. Porque não tem uma pessoa sequer que tenha casado, que não tenha assumido um compromisso de estar junto, até que a morte o separe. Então, se essa pessoa fez uma aliança e se comprometeu com o casamento, é muito importante que você tome passos para essa testaulação. Não apenas estou com dificuldade e vou mudar, porque vai encontrar um outro problema lá pela frente. Então, há possibilidade sim. Cada um dos cursos da Universidade da Família, de uma forma ou de outra, dentro das quatro áreas básicas que a Universidade da Família trabalha, de cursos, cada um deles sempre vai focar na restauração. Na restauração. O foco da Universidade da Família é a restauração dos relacionamentos familiares. Esse é o foco principal da Universidade da Família. Ok, nós vamos falar mais sobre isso, Sérgio. Você vai estar vendo aí o site da Universidade da Família. Queremos dizer que essas ferramentas estão disponíveis em diversas igrejas. Você que está passando alguma situação no seu casamento, na sua família, busque, procure uma igreja evangélica e você vai achar um curso da Universidade da Família, um curso de casais, um curso de adolescentes, de Criando Filhos. Isso é muito importante. Eu quero agradecer, então, a presença hoje do Sérgio e do Gabriel. Os contatos deles vão aparecer aí para vocês e nós vamos conversar mais sobre isso com eles no próximo programa. Agora fique com uma palavra de Deus muito abençoada para a sua vida. Um grande abraço. Olá, meus amados. Queremos compartilhar um pensamento com vocês acerca de um princípio da palavra de Deus. Na verdade, queremos conversar sobre a família. A família é algo central. Deus estabeleceu a família e criou nela um propósito. Sabemos desse propósito de Deus em cada família. E eu quero compartilhar um pensamento que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 18, a palavra de Deus diz assim. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Esse texto eu creio que fala de uma forma muito direta com a família. Quando diz assim, onde houverem dois ou três reunidos. Toda a família tem que ter pelo menos duas pessoas. E eu tenho entendido em cima desse texto que o Senhor Jesus está falando acerca da família, acerca da unidade da família. Ele diz assim, se dois ou três estiverem reunidos, eu estou no meio dele. E sabemos a importância do Senhor Jesus estar em cada família, em cada casa, o quanto isso muda na vida das pessoas. Sabemos que existem muitas guerras sendo travadas contra a família. O nosso inimigo, ele sabe que se ele derruba o alicerce, ele destrói tudo. E o alvo do nosso inimigo tem sido há muito tempo a família, a destruição da família. Mas o Senhor Jesus nos fala da importância e de como a família pode fazer para vencer, para mostrar que podemos superar todas as coisas. Mesmo em crises. Existem crises na família, sabemos disso. Existem crises nos relacionamentos. E eu quero incentivar a você, se você está passando por uma situação de luta no seu casamento, lute pelo seu casamento, não desista desse casamento, as vitórias virão. E principalmente aos pastores, esse programa é direcionado a pastores, você pastor, não desista daquela ovelhinha, daquele casal que muitas vezes tem dado tantos problemas, não desista deles. Eu vejo que a primeira coisa que acontece num casal em crise, em crise, é que eles começam a se afastar de Deus. Esse é o primeiro sintoma. E a primeira coisa que eu oriento para um casal, quando eles querem restaurar o casamento, quando vêm buscar ajuda, eu digo assim, primeira coisa, vocês têm que voltar a se relacionar com Deus. Sem relacionamento com Deus, não tem como restaurar nenhum outro relacionamento familiar. E nós sabemos que é possível, que é viável. Temos testemunhos, e em cima de testemunhos, acerca daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Por isso, não desistimos jamais. Eu tenho a mesma opinião de Deus acerca do divórcio. Eu não gosto. Eu sou contra. Porque vale a pena lutar. Um tempo atrás, eu estava fazendo um casamento, e o irmão do noivo veio conversar comigo. Ele falou assim, olha, faz... No começo do ano, eu estava com uma crise tão grande no meu casamento. Eu estava a ponto de me divorciar. E um pastor veio me ajudar. Veio conversar comigo. E eu comecei a experimentar algo tão tremendo. Foi assim, hoje, hoje eu me converti. Hoje eu sirvo ao Senhor Jesus. Porque eu tive a oportunidade de experimentar na minha casa. Amados, vale a pena, vale a pena investir nas famílias, vale a pena investir no casamento, para que haja uma mudança, que haja uma transformação. Deus, Ele fez, Ele estabeleceu o casamento, para que ali Ele fosse glorificado. Para que ali houvesse restauração. Existe um texto da Palavra de Deus, que eu gosto muito, no livro de Colossenses, que diz assim, Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longaminidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual fosse chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Esse texto, ao falar ali, primeiramente, do fruto do Espírito, ele está dizendo que é importante alguns passos na vida de um casal. E eu vejo ali a unidade, o perdão e o amor sempre presente. Essas são bases, são bases de toda aliança. O casamento é uma aliança. E como aliança, ela precisa ser fortalecida a cada dia mais. E eu vejo que nós, pastores, podemos fazer essa diferença. Podemos levar as pessoas à importância de um casamento sólido, de um casamento onde o Senhor Jesus está presente. Assim como o primeiro texto que lemos, onde houverem dois ou três reunidos. No meio deles, eu estarei. Que o Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês, principalmente em cada casamento, e que possa ser grandemente abençoado. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pelo projeto Família. Muito obrigado pelo que o Senhor nos tem dado em conhecimento e entendimento sobre a família. Pai Celeste, nós oramos por cada família da nossa cidade, cada família do nosso estado, da nação brasileira. E pedimos em nome de Jesus, por cada um dos familiares, que o Senhor esteja abençoando ao Pai, que o Senhor esteja abençoando a mãe, que o Senhor esteja abençoando os filhos. Pai, oramos pela vida familiar, que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos, a interação entre os familiares. Oramos que o Senhor esteja convertendo o coração dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Oramos que o Senhor conceda a restauração, o refrigério, a alegria de ser família. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Muito obrigado por estar conosco durante toda essa programação do Núcleo de Comunhão Pastoral. Foi muito bom conversar com você sobre a família. Por gentileza, acesse o nosso site para que nós possamos interagir. Escreva conosco. E assim que estiver em Curitiba, por gentileza, na última sexta-feira de cada mês, nós temos o nosso Café de Comunhão Pastoral. Ali no site você encontra o endereço de onde vai ser o café, você pode se inscrever também para receber a nossa newsletter para saber o que acontece aqui em Curitiba. Será um prazer interagir com você, saudar você em um de nossos cafés. Deus abençoe a sua vida, que a sua família receba o refrigério, a alegria, a satisfação de ser família, de viver família, de andar como família. Deus abençoe, graça e paz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto